Então, foi uma boa oportunidade de a gente conversar um pouco hoje e não vão faltar outras oportunidades para a gente falar sobre outros assuntos. Eu tenho a mente muito aberta e graças a Deus as coisas chegam para mim, as vivências chegam para mim, as percepções chegam para mim. Eu me lembro uma vez que um amigo meu perguntou se eu queria ir para um uma palestra lá de um devoto lá de Padre Quevedo, um parapsicólogo. Eu disse, eu vou só para me divertir, porque esses camaradas só chegam a um determinado ponto, não avançam mais, não. Então, como não avançam, ele não tem muito alcance. E quando a gente estava na plateia, o cara estava tentando ler o pensamento da gente, sabe? E eu conversando com meus amigos, que eu fui com eles, aí eu disse para eles, a gente está feito aqueles veinhos do Muppet Show, né? Tirando o mundo com a cara do homem, né? Então, enquanto eles estavam até um determinado nível, a gente estava no outro, né? E eu estava com um grupo de 11 pessoas, e a gente não se misturou com eles, porque não tinha nada a ver. Eles estavam com um pensamento muito restrito, e não era por ali. A gente não tinha ido ali, ver fenômeno nenhum, a gente foi ver o mote da conversa deles, e o mote da conversa deles era muito limitado. Então, a gente precisa de ter uma mente muito aberta, manter o não julgamento das coisas, mas sim desenvolver uma coisa chamada discernimento. Então, não adianta você ler milhares de livros sagrados se a pessoa fica sem discernimento. Então, tem que ter discernimento, tem que ter espírito de inclusão, não de exclusão, não de segregação, Deus não está na segregação, nem está na exclusão, Ele é inclusão pura. E quando a gente começa a fazer reflexões profundas sobre a vida, eu não falo nem sobre a morte, porque para mim a morte é apenas uma porta que a gente vai um dia atravessar. e atravessar para outros níveis de compreensão. Então, a nossa consciência, ela não morre nunca. E a gente vem ter essa experiência quando a gente consegue sair desse nível estreito e restrito que é a matéria. Então, o que a gente fica daqui para frente é pensar em termos de consciência, em termos de campo de energia. porque essa vai ser o mote daqui para frente. Quem não entrar nessa vai ficar nas cavernas, né? Vai ficar lá na caverna. Então, eu tenho uma cabeça muito boa, quero chegar depois de 100 anos de idade, lúcida, andando nos meus pés e contribuindo, escrevendo. Eu já tenho um livro escrito com mais duas amigas em 2010 e tenho dois livros para dar seguimento para poder colocar para que as pessoas possam avançar um pouco mais em compreensão. É uma contribuição. E cada um abraçando sua missão, a gente vai conseguir fazer muita coisa por muitas pessoas, né? E fazer com que outras pessoas também façam, ajam, né? A gente tem que sair do pensamento para a ação. E nós vamos nos ver aqui muitas vezes. Então, boa noite por hoje. Valeu. Boa noite. Então, gente, bom sábado, né? Já terminando. Bom domingo, né? Bom amanhecer. Bom dia. É. E até sábado, falando aí com a nossa amiga do ProSaberes aí, a Gleice e a Ruda. Ok? Todos convidados para mais um bate-papo. Boa noite. Valeu. Boa noite. Boa noite. Valeu, gente. Eu saio daí. Um abraço. Tchau.